ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Presidiário do Semiaberto é espancado até a morte no Monte Pascoal depois de praticar arrastões no bairro. Operação Anubis da Polícia Civil cumpre mandados de prisão e busca apreensão na zona centro-sul de Manaus. Mulher é presa ao se passar por mãe de recém-nascido e tentar registrar a criança em maternidade da capital. Projeto que propõe retirada de pagamento de ICMS nas instituições religiosas causa polêmica no Amazonas. Atleta que defendeu a equipe do Iranduba é convocada para a Copa do Mundo de Futebol. E uma apresentação especial do Festival de Ópera encanta Ribeirinhos do Amazonas em comunidades às margens do Rio Negro. Isso e mais no Jornal em Tempo desta quinta-feira. Que já está no ar. Olá, muito boa noite pra você. Hoje foi deflagrada a Operação Anubis no bairro da União, zona centro-sul de Manaus. As investigações começaram depois do triplo homicídio de pessoas da mesma família ocorrido em novembro do ano passado. Foram cumpridos vários mandados de prisão e de busca e apreensão. A operação começou por volta de cinco horas da manhã. Ao todo, 170 policiais, entre militares e civis, percorreram várias ruas do bairro. Até helicóptero foi usado na ação. A Operação Anubis é fruto de uma investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e comandada pelo Secretário de Segurança Pública do Estado. A polícia continua com a investigação, tem outras pessoas envolvidas e certamente serão também presas pela polícia civil e pela polícia militar. Segundo informações da polícia, as investigações iniciaram depois de um triplo homicídio de pessoas da mesma família ocorrido no dia 29 de novembro do ano passado no conjunto Tiradentes, na zona leste de Manaus. A motivação do crime seria porque as três vítimas estariam vendendo drogas para uma facção rival. Os dois homens e uma mulher foram encontrados amordaçados e com as mãos e pés amarrados. As vítimas foram sequestradas no bairro da União e levadas em um carro até o local. Em seguida, foram tiradas do veículo e jogadas à beira da mata, onde foram executadas a tiros. Nós continuamos combatendo efetivamente os homicídios na cidade de Manaus, inclusive já detectamos guerra entre duas organizações criminosas. Elielson Silva dos Santos, conhecido como ZL e Elielton Viana Barros, o pato, já cumprem pena no sistema prisional. Elielson é um dos chefes da organização criminosa e um dos executores das três vítimas. Durante a operação, a polícia apreendeu um menor de 17 anos e efetuou as prisões em flagrante de Manuel Júnior Almeida e Arnison da Silva Gomes, suspeitos de integrar uma organização criminosa. Com eles, a polícia encontrou uma arma de fogo, munições intactas, drogas, uma balança de precisão, celulares, dinheiro e uma prensa usada na confecção das drogas. E olha, na hora em que estava sendo apresentado o balanço da Operação Anubis, os policiais conseguiram prender Davi Lima dos Santos, de 28 anos, no centro da capital. Ele estava no lanche do pai dele e usou o telefone de uma das vítimas mortas no triplo homicídio do conjunto Tiradentes, minutos depois do crime. Um presidiário do regime semiaberto foi espancado até a morte no Monte Pascoal, zona norte aqui da capital. Segundo testemunhas, pouco antes de ser morto, ele praticava arrastões no bairro com a ajuda de um comparsa. As imagens mostram o momento em que o homem foi espancado por um grupo de pessoas no Monte Pascoal, zona norte da capital. O linchamento aconteceu no final da tarde desta quarta-feira. Com paus, pedras e tijolos, populares revoltados agrediram fisicamente Reden Barroso Soares, de 27 anos. De acordo com testemunhas, uma dupla estava praticando arrastões aqui na região, quando a ação foi percebida por uma das vítimas, que teve o celular tomado de assalto. Em seguida, essa vítima chegou a perseguir os suspeitos, que estavam em uma motocicleta, e atropelou essa dupla, inutilizando a motocicleta. Em seguida, os criminosos resolveram atirar contra a multidão revoltada. Um dos suspeitos tentou fugir a pé e, desarmado, foi espancado até a morte aqui na rua São Zeferino. A violência dos golpes foi tamanha que a cabeça do rapaz ficou desfigurada. Ele era presidiário do semiaberto de uma unidade prisional. Respondia por roubo. O segundo suspeito conseguiu fugir, depois de tomar de assalto uma segunda moto. Ele estava em liberdade, aquela liberdade que é provisória, né? E aí, o que você está vendo? O cara aproveita, vê disso e redimiu, o que ele vai fazer? Ele vai assaltar. Você está entendendo? Inclusive, a moto que foi presa era de um parente dele. Ele pegou a moto do cidadão, inclusive está aqui na viatura. A gente pode mostrar a danificada. Os responsáveis pelo linchamento não foram identificados ou localizados pela polícia. No local, familiares não quiseram comentar o caso. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal, onde aguarda a liberação. Uma mulher foi presa suspeita de falsidade ideológica. Olha só, ela se passou por mãe de um recém-nascido lá na maternidade Balbina Mestrinho e ainda tentou registrar a criança quando foi denunciada. Quem traz os detalhes dessa história pra gente é Bárbara Mitoso. Isso mesmo, ela foi presa por volta das três e meia da tarde de quarta-feira na maternidade Balbina Mestrinho, onde tentava registrar um recém-nascido. Só que uma pessoa que provavelmente conhecia a suspeita, a Maria Luciana, do nascimento de 30 anos, denunciou para o enfermeiro de que ela não seria a mãe do recém-nascido. Então, o enfermeiro solicitou para que Maria Luciana fizesse o exame e comprovasse que realmente teria dado à luz. Só que o exame deu negativo. Então, a maternidade acionou o Conselho Tutelar e a Polícia Militar. Maria Luciana foi encaminhada para o primeiro distrito integrado de polícia, onde foi flagranteada por falsidade ideológica. Ela foi ouvida e disse que a mãe, a verdadeira mãe da criança, a Kathleen Silva, teria pedido para que ela fizesse isso porque ela sofria violência doméstica. A Kathleen Silva, segundo a Polícia Militar, só não foi presa porque não estava no local. Volto com você no estúdio. A polícia procura por dois homens que assaltaram na tarde de ontem uma loja de eletroeletrônicos em um shopping na Zona Leste de Manaus. O assalto foi registrado por câmeras de segurança. Aí nas imagens é possível ver quando os dois abordam as funcionárias e exigem que uma delas coloque celulares da vitrine dentro da mochila. Os criminosos fugiram, levando 36 aparelhos. Quem tiver alguma informação sobre esses suspeitos pode entrar em contato com a polícia pelo Disque Denúncia. O número é o 181. Você vai ver a seguir projeto de lei que retira o pagamento do ICMS das instituições religiosas, causa polêmica aqui no Estado. A gente volta já. A gente volta já.